O homicídio aconteceu por volta das 5 horas da manhã, só que cerca de duas horas antes, vítima e autor se encontraram aqui no setor sul e teriam se desentendido. Na versão do assassino Vitor Hugo Marques da Silva, 18 anos, ele estava na companhia de alguns amigos indo até uma distribuidora de bebidas quando teria encontrado a vítima nesse local, o Estevam Nunes Machado Nazaré, de 40 anos. Os dois começaram a discutir, só que de acordo com o assassino, naquele momento ele não quis fazer nada, preferiu ir embora. Quando por volta das 5 horas da manhã, Vitor Hugo resolveu se armar com uma faca e veio aqui na quadra 6, de frente a este sacolão. Na versão dele, ao se aproximar desse local, a vítima, o Estevam, já teria firmado. E aí, veio sozinho, vamos resolver a nossa situação agora? E os dois então se atracaram. Durante a confusão, Vitor Hugo desferiu quase 40 facadas na vítima. O autor relatou no seu interrogatório que ele tinha se desentendido com a vítima aproximadamente um mês atrás porque eles compraram duas pedras de craque para consumirem juntos, porém a vítima teria consumido toda a droga sozinha. E por conta disso, eles discutiram, a vítima teria ameaçado ele naquela época. Hoje ele estava com outros quatro amigos, foram comprar bebida alcoólica e no caminho ele encontrou a vítima e teve uma discussão, mas só ocorreu a discussão. Ele foi para casa, consumiu a bebida com os amigos e no meio da festa ele saiu com a faca, foi lá e efetou golpes de faca na vítima. Depois de matar o desafeto, Vitor Hugo saiu aqui do setor sul, foi para o setor oeste, onde ele morava. Trocou de roupa e teria retornado aqui no local do homicídio para verificar se a vítima realmente estava morta. Ao ter essa certeza, ele foi para uma panificadora tomar café. O que ele não sabia era que policiais civis já estavam atrás dele. Durante a investigação, os policiais conseguiram algumas imagens e dessa forma conseguiram identificá-lo. Ele contou com um detalhe que fez, ele disse que já estava acostumado a matar porco, que ele era do interior do estado de Minas Gerais e que já teria, inclusive, praticado um crime de homicídio lá e teria vindo para cá, para o Gama, para tentar iniciar uma vida nova. Vitor Hugo é natural de Belo Horizonte. Está morando aqui no DF há cerca de um ano. Essa é a terceira passagem dele. A primeira, por vias de fato. A segunda, por roubo. E agora, homicídio qualificado. Em depoimento, ele informou que em Minas Gerais, quando menor, ele também cometeu homicídios. Ele foi autuado por homicídio qualificado, pelo motivo torpe, e está sujeito a uma pena de 12 a 30 anos de reclusão. DF Alerta é muito mais conteúdo. DF ALERTE FUNDO